Bate-bola, jogo rápido. Beleza. Skate. Paixão. Sucesso. Fujo. Camisa. 21. Apertar. Cigarro. Jogo. Repetição. Amor. Stephanie. Safado. Stephanie. Peru. Stephanie. Agora chegou a hora da canelada sem tocar gaita. Tu vai tomar uma canelada com isso aqui na boca. Vai o caralho. Quem vai ser o brabo? Vai o caralho. Tem que aceitar, Rio. Tem que aceitar. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Bota na boca a gaita. Não pode fazer som. Enquanto você fizer som, nunca acaba. Mas bota mesmo. Enfia na boca. Isso. Até o final. Isso. Solta um arzinho. Só pra gente entender. Beleza. Beleza. Eu não consigo ir mais, mano. Eu não quero machucar meu amigo. Tá de boa mesmo? Tá de boa, mano. Vai tu aqui, cara. O quê? Vai tu o quê? Bota a canela aí, paizão. Quero brincar também. Tu é o quê, cara? Bora, gaita. Bora. Bora. Bora, Lampião. Bora, Lampião. Porra, foi fraco, hein? Beleza, não? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, gente.